Oi meus amores, sejam bem-vindos ao Roblox, estou aqui com o meu filhotinho, na verdade é a minha filhotinha, não é um filhotinha Eita, eita, cuidado, sai fora, sai, sai, quem é você que está invadindo a nossa casa? Meu Deus do céu, sai, sai, vamos filhotinha, vamos sair daqui, venha comigo, corre, corre filha, vamos filha, venha Meu Deus do céu, que louco, meu Deus do céu, está à noite, aí é que eu tenho que proteger a minha filhotinha mesmo, cuidado com o cachorro-lobo ali Cuidado com o lobo, o que é que é Sofia, quem é essa, será que ela quer ser minha amiga ou ela está querendo roubar a minha filhotinha Eu não sei não, mas vamos filhotinha, vou levar a minha filhotinha para conhecer aqui melhor o lugar, porque logo logo ela vai crescer Né filhotinha, olha, atacou minha filhotinha, aquela inútil daquela boneca ali, vamos filhotinha, vamos Olha, tem a arena que é um lugar que a gente pode ensinar os nossos filhotes a se proteger E ali dentro é onde as criaturas, opa, que é isso aqui, vem cá filhotinha, vamos entrar aqui, daqui eu já estou conseguindo ver Estou aqui para proteger a minha filhotinha, cadê ela, vem a filhotinha, vamos, ali parece que é a arena, ali é a arena, olha E está à noite, não, não é a arena não, cuidado, cuidado, isso, olha o gorilão ali, eita Berg, não chega a apertar aquele gorilão não Ixi, o gorilão atacou alguma criatura, ele caiu dentro da água O gorilão da bunda branca, cara, Rodrigo chama o gorila da bunda branca Vamos lá, cuidado Cuidado, filhotinha, meu Deus, vem aqui, ó, do lado de cá, minha filhotinha é meio burrinha, viu, véi Meu Deus, olha lá o gorila só observando a gente, cuidado, não fica aí, viu, pro gorila não acabar te pegando Corre, corre, Berg, meu Deus do céu, ai, pula, venha Nossa, era para a gente ter ficado em casa e esperar amanhecer Vamos voltar para casa aqui, venha filhotinha, atravessa o lago aqui e vamos esperar amanhecer que é mais seguro e é melhor para a gente Filhotinha, cadê minha filhotinha? Filhotinha, olha ela aqui, rapaz, você está tentando me dar um bala e me trolando, é véi? Filhotinha, vai dormir dentro da cabana, venha, vamos dormir, venha, vamos, isso Vamos, filhotinha, dorminhoca, acorda, oxe, não é hora de dormir não, minha filha, vamos Vamos ver se o vizinho está em casa Ah, não tem ninguém na casa do vizinho, cara, enfim Então vamos lá, filhotinha, acabou de amanhecer, chegou o momento, venha, venha, venha Cuidado, pula, isso, vamos, vamos ver o que nos espera Isso Uh, venha filhotinha, você precisa ser mais rápida Olha, tem uma casa aqui, cara, olha Opa, tem até um churrasquinho rolando aqui, ó Olha, filhotinha, venha se alimentar, olha, clica aqui no E e clica no número onde há Isso, parabéns, agora sim, estamos de barriga cheia Olha que legal, conseguimos uma carrinha de graça aqui Vamos, filhotinha, venha, vamos, vamos aproveitar Que agora estamos de barriga cheia E agora sim, dá pra gente poder viver uma aventura por aqui Vamos subir aqui, cadê você? Venha, já comeu, não foi? Hum, agora sim Foi muito bom a gente conseguir encontrar aquela carninha de graça, cara Ai, é bom demais Cadê as criaturas? Pra onde eu vim? Eu quero ir pro lado de lá, cara Lá em cima, olha o... Olha o que tem lá em cima, cara Um lobo de três cabeças, cara Vou mostrar pra minha filhotinha de perto Vem, filhotinha Minha filhotinha é tão mesquinha, cara Que ela tá poupando, comendo pedacinho, pedacinho da carne Essa daí é mesquinha, viu? Se tu não comer logo essa carninha, eu vou pegar, vamos Eu vou comer, vamos Minha filhotinha, galera, aqui pra nós Eu vou falar bem baixinho pra ela não ouvir Ela é minha burrinha e lerda Ai! Que foi isso, cara? O bicho tá voando Que bug brabo é esse? Cuidado, filhotinha Cadê a minha filhotinha? Meu Deus do céu Olá ele Que é isso, Berg? Venha Nossa Nossa, Berg Olha pro lobo de três cabeças, filhotinha Cuidado Venha por cá Olha, você não falou que queria conhecer o lobo de três cabeças? Olha lá É um boss E olha o tamanho da criatura Cuidado Volta aqui, sua doidinha Você quer morrer? Aquela criatura é perigosa, cara Vamos devagar aqui pra ver se a gente consegue visualizar melhor aqui Tô vendo que ele tá acabando com um monte de criatura ali Tá matando muitas criaturas Cuidado, cuidado, cara Cuidado Meu Deus do céu Eu arrumei dois filhotinhos, olha Uma filhotinha Não, filhotinha Volta aqui Eu não tenho condições de... Ó, deixa eu ver aqui Interagir Oi! Vai, monta num balancinho aí, filhotinha Vem Chega perto do balanço aí E clica Aê Vamos assistir de camarote aqui O lobo de três cabeças É, de novo esse cavalo Uh, vai, filhotinha Se balança aí, Berg No W Sai daqui, seu cavalo inútil Que deselegante Totalmente deselegante Olha o bebê Godzilla Godzilla Eita, Berg Eita Olha o nível Cuidado, filhotinha Não vai lá não Tá doja Sua doja Não vai pra lá não Porque senão o lobo de três cabeças vai te atacar Vamos lutar aqui um pouquinho Vamos ver se a gente consegue Volta aqui Vamos ver se a gente consegue derrotar alguma criatura pequena, cara Porque como a gente ainda tá subindo de nível Principalmente a minha filhotinha que é pequena ainda Aí temos que ir devagar, né, cara Temos que ir devagar Logo, logo a gente vai voltar pra casa Opa, olha um lobo de três cabeças pequena aqui, ó Filhotinha Filhotinha aqui Volta aqui Sua teimosa Você tá pensando em me trollar Você não vai conseguir, não Vamos entrar aqui dentro dessa casa Com muito cuidado Que as criaturas estão enlouquecidas aqui, cara Vem, filhotinha Vem Ela vem pulando Que nem uma meia lá, meia cá Oi, olha um tigrezinho aqui Opa O que é isso? Tu pegou uma fruta, foi? Pra me dar de presente? Não Ah, que arena Olha, filhotinha Chega aqui Pega nesses bonecos E clica nesses bonecos aí, ó Pra você lutar Deixa eu ver se eu consigo lutar aqui Ai, não consigo lutar não Por quê? Como é que se faz pra lutar aqui? Ah, não sei não Aqui, ó Aqui ninguém pode atacar ninguém Tá vendo? Agora quando a gente sai daqui já era Vamos, filhotinha Venha Venha isso Pula aí Uopi Olha o bebezinho Que bebê é esse? Bebê Godzilla? Ele fugiu achando que a gente ia atacar ele Tá vendo? Vamos, filhotinha Tá quase anoitecendo E assim que vai anoitecer Vamos ter que voltar pra casa Mas enquanto isso Vamos ver se tá rolando uma festinha aqui, ó Vamos ver Olha lá, o som tá ali Será que tem alguém por ali fazendo festa? Vamos ver Onde é a entrada daqui? Onde é a frente daqui? Ai, não Aqui não tem como entrar, não Onde é a frente dessa casa? Eu acho que é por cá Vem, filhotinha Vamos? Eplei Eplei Pula aqui, ó Vem, filhotinha Venha Aqui, ó Ela fez amizade ali Tá querendo brincar Mas rapaz É coisa, viu? Vamos ver o que que tá rolando por aqui Eu tenho medo de alguma criatura Querer sequestrar minha filhotinha Vem, filhotinha Cuidado Cuidado Vamos voltar pra casa, filhotinha Já consegui mostrar pra ela melhor aqui Muito perigoso E agora anoiteceu E se vocês gostaram Deixe like Se inscreva no canal Até as próximas E beijos E se inscreva no canal Obrigado.